E aí, viemos e no momento tá com ingresso pra carioca de 58 reais Então, pelo que eu vi, o valor normal é 88, mas tá saindo a 58 pra carioca Então, até o final de março Então, aproveitem Uma coisa muito legal é que idoso paga só 27 reais no ingresso Muito barato E aí, aqui, a gente pegou pra uma hora Então, ainda tem aí 15 minutos Tem essa lojinha pra comprar coisinhas do Brasil Aí, aqui tem, ó, chaveiro Tem blusa Tem uns copinhos 15 reais Caneca Ali também tem cartão postal Várias coisinhas pra você levar de recordação Tem uns quadros do Rio Aqui tem banheiro E aí, estamos andando para o trem Lembrando que tem várias formas de chegar no Corcovado Uma delas é o trem Mas você também pode ir de carro até as paineiras e pegar van Ou ir de van aqui de baixo meio Aqui tem outra lojinha Com blusas Do Rio, do Brasil E aqui é a entrada, ó Pro trem do Corcovado Então, próxima parada Corcovado Tá animada? Sim! Esse aqui é o trem do Corcovado Estamos pegando agora E no vídeo de hoje Eu vim aqui no Corcovado Mostrar pra vocês Tudo aqui em cima Como que é Os valores E tudo mais Bom, eu já tô Na metade do caminho Aqui saem as vans Mostrei as vans E é aqui Que as vans ficam Pra subir E também Que o pessoal pega pra descer Lembrando que aqui pra cima A gente pode subir Ou de van Das paineiras até aqui Ou de lá de baixo Até aqui As vans Elas saem de Copacabana Do Largo do Machado Das paineiras E da Barra E você também pode Subir de trem Então, hoje foi a primeira vez Que eu subi de trem Da outra vez Que eu vim Eu subi de carro E foi uma experiência Incrível Recomendo subir Pelo lado direito Que tem uma vista linda Da cidade E eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Como que funciona Eu vou deixar agora Os valores Aqui do lado E eu paguei 58 Né, esse mês inteiro De março Eles estão com uma promoção Que pode ser renovada Ou não Mas a princípio 58 reais Pra moradores Do Rio de Janeiro Cariocas E além disso Você pode reservar No site Mas eu não peguei Nenhuma fila hoje Então, hoje é um domingo A gente chegou Mais ou menos Umas onze e pouca Então, foi bem tranquilo De subir Mas se você quiser Garantir um horário certinho E já entrar direto Você pode também Reservar pelo site Já chegamos aqui em cima Com essa vista linda Água gelada Aqui no Estadão Calou do Rio de Janeiro Não é mesmo? Sim Olha isso Aqui tem esse bar E restaurante Com corcovado Estamos quase lá Um pouco ofegante Aqui também tem um outro lugar Pra comer, ó Gente Tirei a máscara Que eu tô subindo sozinha Gente, tô passando mal Tá muito quente Ali, ó Maracanã E Cristo Agora botar a máscara Ui Volto a ficar sem respirar Bora E aí aqui em cima tem um restaurante E também tem uma parte E também tem uma parte de lanchonete Então os valores estão Um pouco carinhos Também tem uma lanchonete Aqui embaixo Mas se você vier com fome Se você vier com fome Querendo se alimentar Você tem essas opções E tem uma vista linda Tava um pouquinho cheio Mas foi bem tranquilo A maioria das pessoas usando máscara Algumas só tirando mesmo pra fazer foto Tem vários vídeos e fotos lá de cima Que eu vou deixar pra vocês aí E vou mostrar também um pouquinho Dos restaurantes Tá Aqui tem banheiro em todos os lugares Também tem escada rolante E o elevador Pra quem tem dificuldade de locomoção Então é bem tranquilo Embora seja um valor um pouquinho mais caro É um ponto turístico Que todo mundo precisa conhecer A Carioca com certeza precisa conhecer E mostrar um pouquinho mais da sua cidade E quem vier de fora Com certeza vai querer conhecer Esse lugar maravilhoso Que é aqui em cima E tem uma vista incrível Então como vocês viram no vídeo anterior Eu mostrei a casa do Roberto Marinho É bem pertinho Então dá pra você fazer os dois passeios Ao mesmo tempo No mesmo dia Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Que eu trago várias outras dicas De lugares pra você conhecer por aqui Curte E comenta Me falando outros lugares Que você quer ver por aqui também Beleza? Um beijo e tchau E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma